Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, nós estamos fazendo um reforço de conteúdo, cálculos radicais e sempre usando questões do Colégio Naval. Agora é uma questão do ano de 1959. São questões realmente antigas, mas é que a negócio matemática evolui muito pouco ou nada. A gente pega livros de 100 anos atrás e a gente vê as mesmas questões. O enunciado é que muda um pouco, a forma de mostrar esses exercícios é que muda, mas a essência dele é a mesma há milênios. Vamos lá, então diz assim, simplificar. Colégio Naval 59. Simplificar. 2 mais raiz de 3 que multiplica 3 menos raiz de 3, claro, ambos estão entre parênteses, sobre 2 menos raiz de 3 que multiplica 3 mais raiz de 3. Eita, é aquele tipo de problema, parece que isso vai dar 1, né? Mas a gente vai ver que não vai dar 1, não. Vamos lá, então vamos trabalhar isso aí, gente. O que é que eu vou fazer aqui, hein? Olha só. Eu tinha um caminho alternativo que seria transformar isso em um produto de duas frações. Racionalizar cada uma delas e depois promover a multiplicação. Mas eu percebo o seguinte, eu acho que a gente pode trabalhar direto aqui, efetuando, claro, a multiplicação em numerador e depois efetuando a multiplicação em denominador e depois partir para racionalizar. Eu acho que vai chegar a um caminho bastante semelhante, bastante próximo um do outro. Vamos fazer isso, então? Olha lá. Entre parênteses, 2 mais raiz de 3 que multiplica 3 menos raiz de 3. E, né, no denominador é formado pelos conjugados desses dois binômios. 2 menos raiz de 3 e 3 mais raiz de 3 também multiplicando. Vamos trabalhar? Olha só, gente. Eu vou fazer o velho chuveirinho, tá certo? Ou seja, multiplicando cada um dos termos do primeiro binômio por cada um dos termos do segundo binômio. Assim, ó, 2 vezes 3 dá 6, mais raiz de 3 que multiplica 3, isso dá mais 3 raiz de 3. Olha só, agora eu vou multiplicar os dois primeiros pelo segundo. Menos 2 raiz de 3, menos raiz de 3, mais raiz de 3, isso dá menos raiz de 9, que a gente sabe que é 3, né? Tá bom? Vamos lá, então. Vamos ver agora o denominador. 2 vezes 3 dá 6, menos 3 raiz de 3, mais 2 raiz de 3, menos raiz de 9. Eu estou fazendo rapidinho, porque ele realmente é igual de cima, só muda alguns sinais, são justamente os sinais centrais, é o menos e aqui mais. Perfeito? Vamos ver quanto é que dá isso, gente? Olha só. 6, tá certo? 3 raiz de 3 menos 2 raiz de 3, claro, eu vou conservar a raiz, né? Isso, raiz de 3 é como se fosse banana, né? 3 bananas menos 2 bananas, isso dá uma banana. 3 raiz de 3 menos 2 raiz de 3, 3 menos 2 dá 1, raiz de 3, eu não consigo escrever esse 1. Fica assim, 6 mais raiz de 3 e o raiz de 9, que é 3, menos 3, perfeito? Vamos ver no denominador o que acontece, olha lá. 6 menos 3 mais 2, agora eu vou ter o quê? Menos 1 raiz de 3, ou seja, 6 menos raiz de 3, menos 3, tá bom? Raiz de 9 é 3, não é isso, gente? E agora vamos lá. 6 menos 3 dá 3, mais raiz de 3. E no denominador, 6 menos 3 dá 3, só que menos raiz de 3, perfeito? E para simplificar, para finalizar, eu vou racionalizar essa minha respostinha. A gente sabe que a matemática não gosta, ela não aceita denominadores que não sejam números naturais, perfeito? E aí não pode nem ser o zero, a gente sabe disso. E a gente tem que fazer o quê? Racionalizar, e é isso que eu vou fazer aqui, tá bom? Para racionalizar, eu tenho aqui o 2, né? Eu tenho um binômio irracional no numerador e tenho um binômio irracional no denominador. O que está me incomodando é o binômio de baixo, né? E para isso, o que eu vou fazer? Quando eu tenho binômios irracionais, eu devo multiplicar esse binômio, né? Por quem? Pelo seu conjugado, perfeito? E aí farei isso em ambos, né? Tanto no numerador quanto no denominador. O conjugado de 3 menos raiz de 3 é justamente o numerador 3 mais raiz de 3. E é isso que eu vou fazer. Olha lá, 3 mais raiz de 3, que multiplica 3 mais raiz de 3, sobre 3 menos raiz de 3, sobre 3 mais raiz de 3, perfeito? Para quê? Para que acontecer aquele nosso produto notável famoso, o produto da soma pela diferença, que a gente sabe que os radicais vão embora, né? Porque eu vou fazer sempre o quê? A diferença de dois quadrados, tá certo? Vamos fazer lá em cima primeiro? 3 mais raiz de 3, multiplica 3 mais raiz de 3, isso é o mesmo que 3 mais raiz de 3 ao quadrado. E aí, aplicando produtos notáveis, é o quê? O quadrado do primeiro, 9, né? Mais, aqui está mais, olha lá, mais o dobro do produto entre o primeiro e o segundo, 2 vezes 3, 6 raiz de 3, e finalmente mais o quadrado de raiz de 3, porque a gente sabe que vai nos levar a 3, perfeito? E no denominador, o que aconteceu no denominador? Olha, soma, diferença, é a diferença de dois quadrados. O produto da soma pela diferença nos leva à diferença de dois quadrados. E que diferença é essa? O quadrado primeiro menos o quadrado segundo, não é isso? 3 ao quadrado dá 9, raiz de 3 ao quadrado dá 3, e eu terei 9 menos 3, que vai me levar ao resultado 6, né? O que eu tenho, então? 9 mais 3, 12, mais raiz de 6, sobre 6. Olha só, gente, aqui em cima eu posso colocar em evidência esses 6, não posso? O fator 6 aparece tanto no 12 quanto no 6 raiz de 3. Vou colocá-lo em evidência. Olha lá, colocando 6 em evidência, 12 por 6 dá 2, 6 raiz de 3 por 6 dá raiz de 3. Então eu tenho 6, que multiplica 2 mais raiz de 3, né? Entre parênteses, sobre 6. Vou cortar esse 6 com esse 6, a minha resposta aparece 2 mais raiz de 3. Olha lá, aqui é 2 mais raiz de 3. E eu vou lá em cima procurando, olha lá, letra E, é a minha resposta certa. Lembrando aos amigos que nessa época o Colégio Naval não apresentava itens de respostas. As questões não eram objetivas, eram questões discursivas, né? Você tinha que fazer a continha bonitinha e dar no finalzinho a tua resposta. Não tinha esse negócio de marcar A, B, C, D, O, E, não. Não existia nessa época, né? Questões objetivas. Eu, quando aluno, eu me lembro que a gente não tinha esse tipo de questões objetivas. Eu fui ver questões objetivas quando eu prestei vestibular. Que aí no vestibular já apareciam questões objetivas de marcar A, B, C, D, O, E. Quando chegaram os computadores e tal, a informatização levou realmente a gente trabalhar com cartões de respostas e tal, né? Aquela velha história. Atualmente, praticamente todas as questões, ninguém trabalha mais com questões discursivas. Quase, infelizmente. Tá? Porque aí eu vou colocar vocês. Na questão discursiva, você percebe aonde o aluno está errando, está acertando. Você entende qual é o conhecimento do aluno. Mesmo que ele erra ou que ele acerta, mas você percebe no desenvolvimento, onde ele errou, o que ele está sabendo e você tem uma forma de conceituar o teu aluno. E na objetiva, não. Ele vai marcar um ponto e você não sabe se ele colou, se ele olhou para o lado, se ele chutou, né? Se ele fez certo. Você fica sempre na dúvida. Perfeito? Mas vamos lá, então. Voltando à nossa história, letra E, a resposta certa, reafirmando que eu coloquei a guia em resposta, para parecer mais com os tempos atuais. Mas naquela época, o Colégio Naval não trabalhava com questões objetivas. Eram questões discursivas. Você tinha que desenvolver e chegar a tua resposta. O que ele falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com Fica daqui o convite para que os amigos visitem nossas mais de 200 páginas focadas no ensino fundamental. E o importante, o nosso site é totalmente gratuito. Você pode estudar o tempo que você precisar, sem ônus algum, sem pagar nada. O nosso site realmente é totalmente gratuito. Perfeito? Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal, matemática, muito fácil, aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula e você tiver, se tiver, né, você tiver se inscrito em nosso canal, o YouTube por e-mail comunicará aos senhores cada momento em que eu postar uma nova videoaula. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula, que não tardará.